Mais um sorteio, vamos lá? Grupo 15, as lojas dentro do grupo, Casa do MDF de Chapecó, Guia do Marceneiro de Guaíra, Metal Center de Caçador. Vamos lá? Eu vou abrir a urna. Vamos ver quem é o próximo ganhador. O auditor vai validar o cupom. Legal? Então, o nosso novo ganhador do notebook. O notebook é o Rossum Monarco, da Guia do Marceneiro. Parabéns!